A felicidade consiste em poder lutar Pelo que se nega ao redor do meu olhar Em ter a meniníssima bendice que tudo existe Para me alegrar, para me alegrar Usufruir sem ter a voz sem dominar Mostrar o poder só para proteger, guardar, cuidar Dividir o abrigo com o amigo, pão com o companheiro E andar com Jesus, melhor lugar Copiar o gesto divino, cringar em meu caos Ele junto ao mal prostrado, ser depois por Ele levantado Caminhar sem saber onde o vento vai levar Caminhar sem saber onde o vento vai levar Confiar A felicidade consiste em poder lutar Pelo que se nega ao redor do meu olhar Em ter a meniníssima bendice que tudo existe Para me alegrar, para me alegrar